Eu acho que vai funcionar Estou aprendendo a jogar com quatro dedos na tela Ela vem bem na porta, eu digo isso, ela é bem a cobradora Eu vou botar meu pai, ele vai não cobrar Ela me perguntou Ela é firme, ela é uma novidade da cidade agora Eu vou te falar, eu vou te falar Eu vou te passar aqui no Bratão Agora eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar